Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a minha principal área de atuação, as cirurgias vigidoscópicas nasocinusais. Aqui, compreende todos os problemas relacionados ao nosso nariz, seja na população adulta ou infantil. Sabe aquela obstrução nasal, decorrente de unizodicepto, hipertrofia do corneto inferior, cistos, pólipos, que eventualmente são observados nas tomografias, ou até mesmo aquelas sinusites que levam a gente a frequência dos pronto-socorros? Pois bem, eventualmente a gente necessita fazer algum tipo de cirurgia. Nessa técnica, a gente utiliza uma câmera de alta definição que entra em uma das nossas narinas e, por uma tela, a gente consegue observar com precisão e segurança todos os tecidos que precisam ser removidos. Eventualmente, a gente utiliza uma cânula microdebridadora que come aquele tecido e aspira. Por assim, a gente tem muito mais segurança e precisão na cirurgia. Essa técnica traz para o paciente um pós-aparatório muito mais tranquilo, com menos roxo, não existe aquele tampão, famoso tampão que antigamente se utilizava, ou aquelas frequentes hemorragias, sangramentos que eventualmente aconteciam, que a gente tem muito mais segurança para o paciente. Caso você se encontre ou se encaixe em alguma dessas questões relacionadas, a gente tem uma consulta comigo, vamos conversar um pouquinho mais sobre os seus problemas. Eu sou o Dr. Galeno Mocelin, equipe da Medicina em Foco, doutor Naringologista.